Música Mulher que convivia com o homem casado não pôde ser beneficiária do seguro de vida instituído por ele A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça Os ministros da quarta turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia determinado o pagamento do valor do seguro de vida a uma mulher que mantinha relação com o segurado casado Ao analisar o processo, o colegiado observou que o homem não havia se separado judicialmente nem de fato Ele convivia com a concubina de forma pública e contínua ao mesmo tempo em que mantinha o casamento com a esposa O homem, ciente que a mulher ficaria de fora da herança, indicou 75% do seguro de vida para ela e 25% para o filho que teve nesse relacionamento extraconjugal O filho foi indicado como o segundo beneficiário para receber o total da indenização caso a mãe não pudesse receber os valores No STJ, a viúva alegou que o repasse do seguro de vida para a concubina seria ilegal e pediu a reforma do acórdão do Tribunal Carioca para que o saldo da mulher fosse destinado a ela A relatora, a ministra Isabel Galotti, explicou que a jurisprudência do STJ veda que a concubina seja beneficiária de seguro de vida instituído por homem casado e não separado de fato Além disso, a ministra destacou o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de reconhecimento de novo vínculo conjugal quando pré-existente casamento ou união estável de um dos conviventes, inclusive para fins previdenciários Por maioria de votos, a quarta turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou o pagamento do capital do segurado para o filho da concubina conforme indicação do segurado